Parai aqui, tá tanto frio, me dá vontade de saber Será que eu não posso te levar? Quero que você me leve E na louca me dá, se alimenta Ninguém vai, ninguém vai, ninguém Vai dar minha certeza pra toda vida Vou levar, vou te levar pra onde eu for E eu abandono meu lugar, rasgando as veias Derramando meu amor pelas areias Eu não sei